Girando, tem mais informação agora no Balanço Geral. A Polícia Civil está apurando a origem de maquinários, insumos e implementos agrícolas vendidos na região de Tumbiara. Ou seja, o pessoal estava vendendo, a Camila Rodrigues vai trazer as informações sobre essa operação policial, ou seja, a suspeita é de que eram produtos furtados, ô Camila? Exatamente, a suspeita é de que esses produtos aí são provenientes de crimes, viu? A Polícia Civil conseguiu apreender seis veículos, sendo dois destinados ao mundo rural, dois tratores, além de toneladas de insumos também agrícolas. O Danilo Matos, que é o delegado que está investigando o caso, está aqui com a gente, vai explicar um pouco mais sobre essa operação, que é a segunda fase dessa operação. A gente pode dizer que esses produtos aí, elas têm origem ilícita, vocês estão investigando? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a todos. De início a gente conseguiu apurar que os veículos, a motocicleta, o caminhão e as duas carretas e os fertilizantes teriam origem lista por conta dos fertilizantes serem produtos roubados e esses veículos que eu mencionei estarem adulterados, o que indicaria a proveniência lista deles. Agora, em relação aos tratores e os implementos agrícolas, a gente aguarda a conclusão dos exames periciais com a vinda dos laudos para nós aqui, para aí podemos termos as numerações identificadoras deles, para podermos identificar se se tratam de produtos roubados ou não. Mas o que chamou a atenção é que os tratores e parte dos implementos estavam cobertos por uma lona e escondidos no meio da mata existente lá nas propriedades rurais, o que, a princípio, mostra um bom indício no sentido que seja de origem ilícita. Agora, com tudo isso, foi encontrado em duas fazendas em Bom Jesus de Goiás. Os proprietários vão responder para esse tipo de crime, são investigados. O que acontece com essas pessoas? Isso mesmo. Os responsáveis pelas fazendas agora vão ser até figurados como investigados pelos crimes de receptação qualificada. Até porque os bens que lá estavam, provenientes de algum crime anterior, estavam sendo utilizados para a atividade comercial deles, empresarial deles, que é a propriedade rural. Eles comercializavam esses produtos furtados, por exemplo, como os fertilizantes, ou era para consumo ali mesmo da propriedade, ou eles passavam para frente? Segundo o relato dos funcionários que estavam no local, era para a própria produção deles, da fazenda deles. Esses funcionários também podem responder por algum tipo de crime? Caso fique evidenciada a participação deles, conhecimento dos funcionários, recebimento, ocultação desses produtos, aí sim também podem se responder pelo crime de receptação. Quais são os próximos passos da investigação? Lembrando que essa é a segunda fase dessa operação. O que aconteceu nessa primeira? Quais são os próximos passos da Polícia Civil? Na primeira fase da operação também houve uma apreensão significativa de elementos, maquinários, agrícolas, veículos e insumos. E agora, com a apreensão, dessa nova apreensão da segunda fase, a gente aguarda a conclusão dos laudos periciais, para ser possível identificar a origem e os proprietários desses bens para que sejam restituitos. E também as investigações agora procedem com o intuito de identificar todos os responsáveis para que sejam responsabilizados criminalmente. Agora, a polícia já tem pistas suspeitas de quem teria praticado, por exemplo, esse roubo desses insumos rurais, dessa parte que vocês identificaram que realmente é produto de crime? Em relação a, por exemplo, os fertilizantes, os 32 toneladas de fertilizantes, foi roubado em estado diverso. Aí vai caber a própria delegacia da região apurar os fatos. Agora, o total que vocês conseguiram apreender ultrapassa um milhão de reais. Estimamos que seja aproximadamente um milhão de reais essa última apreensão. Esses tratores são bem caros, né? Esses tratores utilizados aí na lida rural, né? É, exemplo desses que foram apreendidos em torno de 150 a 200 mil reais cada um deles. Agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação aqui com a gente no Balanço Geral. Oloares? Pois é, e só tem o ladrão porque tem a pessoa que compra, né? Infelizmente, o que tem, né? Pessoas comprando isso, né? Máquinas, implementos agrícolas, defensivos agrícolas, não é brincadeira. É um comércio milionário e gigantesco também. Obrigado, Camila. Parabéns à polícia e pela operação. Então, eu vou fazer um vídeo aqui com a gente no Balanço Geral.